Olá YouTube de espectadores do site Série de Frugal, esse é o Eduardo Coraço para mais um vídeo. Hoje estou com o prazer de estar com um grande chefe de cozinha, que virou chefe prodívoro há mais ou menos quanto tempo? Dois anos. Dois anos. Vitor Menezes, ele também destrói a calistenia, vai ter um vídeo aí em breve também, a gente fazendo calistenia, mas hoje ele vai fazer. Vou fazer uma saladinha básica aí, breve, porque a gente acostuma a não saber como utilizar os utensílios durante o dia, como utilizar os próprios produtos que a gente tem em casa. Então vamos fazer uma coisa rápida, básica e sem precisar de muito aparato. E qual vai ser o nome da nossa receita? Vai ser uma salada... frugal. Então, só se apresenta brevemente para o pessoal, né? Meu nome é Victor Menezes, eu sou formado em gastronomia molecular, trabalhei muitos anos dentro dessa gastronomia e hoje eu percebi que a alimentação mais real é a gastronomia relacionada à base de plantas. E eu comecei a estudar e pesquisar sobre isso, foi até quando eu conheci o Edu e a gente começou todo um trabalho relacionado a isso. Hoje a gente está ensinando e podendo administrar cada vez mais esse estilo de vida. A gente passou um réveillon juntos lá na casa do casal frugal, ele cruzinhou durante o réveillon inteiro e o cara arrasa. Por isso a gente está gravando aqui hoje e fiquem ligados. Isso aí, então a gente vai utilizar como ingrediente inicialmente um molho. Esse molho a gente vai estar usando água de fogo, esse molho é a frio mesmo, a gente vai estar podendo utilizar ele em qualquer receita. Essa aqui é uma levedura nutricional, esse não tem sabor de nada. Cadê? Sal. E algumas castanhas. Eu posso estar amassando ela na mão, só que eu vou ralar ela. Então basicamente... E apertando para liberar esse óleo. E apertando para liberar esse óleo. Vou colocar um pedacinho. Vou colocar um limão. Agora eu vou colocar a levedura nutricional. Sal. Bebedura nutricional e agora espirulina. Vou botar só um pouco. É opcional também a espirulina. E mexer. Vou falar porque da levedura nutricional e da espirulina. A levedura nutricional a gente vai estar dando um sabor extra, aquele sabor de defumação. Aquele sabor que a gente gosta no queijo. Então esse sabor marcante, presente, a gente consegue ele na levedura nutricional. E a espirulina em si, além das propriedades que ela contém, ela se torna um sabor e uma cor incrível. Agora para a gente dar a textura. Eu vou amassando a banana de dentro da caixa. A gente pode fazer com coco batido também, pode fazer com abacate. Pode deixar mais grosseiro assim, pode ficar, pode processar também, só que a gente está aí tentando usar liquidificador, processador para ver que tem uma forma muito mais manual de se fazer. Vamos pegar umas minibúbulas, se não me engano. E um shimeji. Ele aqui só está com um pouco de água. Devei uma lavadinha nele. Junto com o gengibre. Então eu deixei os dois juntos aqui, só para pegar o sabor. Vou pegar outra banana. O saldo. Shikensai, couve chinesa... Você pode ver que ela é extremamente crocante e ela tem uma variação incrível para você estar fazendo ela. como até barquinho, como empanar, fechar, você pode criar ela, muita coisa. Matamos. Vou colocar minha outra parte de limão, para poder dar uma acidez e dar uma cozida. Esse termo de cocção e cozimento, ele é feito com a mão, geralmente a gente usa muito para fazer chucrute, repolho, para poder liberar essa questão do ácido lático e começar essa fermentação natural, e essa fermentação natural ativa um novo sabor, então esse primeiro princípio de estar amassando o alimento com as mãos é um processo de cozimento a frio, mecânico, sem precisar de nenhuma ativação térmica, a gente pode estar aquecendo também em uma frigideira em temperatura baixa com as mãos, mas o mais interessante mesmo é você não precisar de utensílio nenhum, então a estoura é mais cozida. E agora eu vou pegar meia tâmara. E agora eu vou pegar meia tâmara. Vou apertar também, quebrando essas bolsas de água que tem aqui, e ela vai se tornar macia. Como você pode fazer com a couve também, como você pode fazer com qualquer verde escuro, de modo geral. Coloca mais um pouco de limão na própria mão. Coloca mais um pouco de limão, e a gente já tem um cozimento. Mistura. Essas dúplas, que é só a parte de baixo. Não tem necessidade, mas eu vou utilizar de outra forma. Quero só essas partes. E agora a gente finaliza. Soa tarde. Sal numa loucura. Se Deepakado. E assim ficou pronto. Finalização é sempre importante porque você coloca tudo num local só e equilibra os sabores. O que é que eu vou fazer? Lindo. E os ingredientes que a gente utilizou foram bem simples, fáceis e frescos. Então a gente colocou uma banana, a gente cortou a banana e utilizamos basicamente uma banana inteira para poder toda essa receita, toda aquela quantidade, que deu mais ou menos 250 gramas. Então a gente pegou a folha da rúcula, mini rúcula, e utilizamos mais ou menos um maço, um maço pequeno. A gente pegou a tâmara e utilizamos meia tâmara e usamos também uma golden berry. Usamos uma única também para não ter... são dois doces extremamente fortes. No molho a gente usou uma colher rasa de espirulina, uma colher cheia de levedura nutricional, 100 ml de água de coco e uma pitada de sal. Uma pitada são três dedos, então uma quantidade interessante. E meio limão. E para esse outro meio limão a gente fez 150 gramas de cogumelo. Colocamos aquele limão e tivemos 150 gramas de cogumelo. E de modo geral a gente só finalizou com castanhas. Então a gente ralou mais ou menos uma média de 50 gramas de castanha. E processamos com a mão e mexemos no molho. Então foi mais ou menos a média de 50 gramas de castanha. E somente gengibre ralado. Também ralamos gengibre. Você pode também colocar uma opcional. A gente colocou tudo isso como... é... bases, tá? Temos gorduras, temos... a gente pode estar trocando por outras gorduras. A gente pode estar processando e transformando isso em maionese, fazendo outros molhos e assim criar como eu posso mandar. Fala então como que eles podem te achar. Como que você trabalha. Hoje o meu trabalho está sendo desenvolvido pelo Instagram, que é Victor Menezes Chef. Hoje o meu trabalho tem sido feito também nas casas com divulgação no personal, onde a gente vai atender só necessidade. Como você queira ajudar teu filho, mudar tua alimentação, simplesmente aprender a fazer uma torta. São prioridades nas quais a gente chega na sua casa e ensina. Ensina bases e princípios. A gente não quer que você siga uma receita. É mais que você entenda a técnica e fazer dessa técnica todo um trabalho. Então você pode estar me encontrando no Instagram. É Victor Menezes Chef. Ou então o nosso telefone, que a gente vai colocar... eu não lembro de cabeça. Flora Viva Natural. É. Tem, tem e-mail também. E o nosso e-mail é floravivanatural, arroba gmail. Então, gostou do vídeo? Compartilha. Dê um like. Poste seus comentários aqui embaixo. Se cadastra na mala direta do site e do blog. Fica ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano. Principalmente aos retiros rodados no espaço de saúde frugal, sempre em janeiro e julho. Além disso, eu presto atendimento nutricional ao longo do ano. Tem sete livros publicados. Muito material gratuito entre Instagram, Facebook e Youtube. e tem o curso Culinária Online Vegan Fitness 2. Pessoal, se eu tô gravando com alguém, é porque vale a pena. Então venham conhecer o trabalho do Victor. Primeiro, segue ele lá no Instagram. Mas, principalmente, contratem ele como personal chef. O cara dá aula. Muito, muito fenomenal. E a receita de hoje mostrando que dá pra fazer uma salada 100% fresca, ingredientes integrais, planta, vegetais e sem nenhum tipo de processamento, a não ser a mão e uma faca. Então, muita, mas muita saúde frugal e Vitor Menezes. Até a próxima. Tchau, tchau.